Imprensa negra no Brasil Que um Brasil construído pelo braço, pelo sangue, pelo esforço do negro Não tenhamos ministros de Estado negros Nós exigimos participação nos ministérios Porque nós não podemos ser teleguiados dos brancos Não podemos abrir mãos do nosso direito de autogoverno E onde estão, por exemplo, os generais de quatro estrelas da raça negra? Onde estão os almirantes negros? Onde estão os juízes do Supremo Tribunal Federal da Raça Negra? Esse é Abdias Nascimento em discurso em praça pública no dia 20 de novembro de 1983 Na época, ele era deputado federal E o Dia da Consciência Negra ainda não tinha sido instituído no Brasil Levariam mais 20 anos para o 20 de novembro entrar no calendário escolar E só em 2011 a data foi oficializada em memória da luta de Zumbi dos Palmares Agora vamos voltar no tempo 150 anos antes desse discurso e 190 anos antes da atualidade O trecho a seguir é o início do texto que lançou o jornal O Homem de Cor em setembro de 1933 Na ocasião, o jornal denunciava a divisão de pelotões do Exército de acordo com o acordo de soldados Imposta por ofício do presidente da província de Pernambuco, Manuel Zeferino dos Santos Parto monstruoso e revoltante é sem dúvida o ofício de 12 de junho de 1833 Se a brutalidade ou craça ignorância o não ditará A ideia de divisão das classes fere de morte a constituição do império E no pélago de intrigas intermináveis a presa é partilhada com o mais forte E para que frustrem intenções danosas Ergue o filósofo a voz sempre superior aos prejuízos do século E mostra a análise do precitado ofício O que o dever e a honra proscreve o semelhante lide Eu sou Rafael Cardoso e este é o primeiro episódio do podcast Imprensa Negra no Brasil Em cinco capítulos vamos percorrer algumas iniciativas que deram espaço de fala Para a população negra levar e receber informação por meio de uma mídia específica Racializada Episódio 1 190 anos de luta antirracista ligam passado e presente Passado e presente Separação de classes ou castas de acordo com a cor das pessoas Se 40 anos depois do discurso de Abdias Que ouvimos no começo do episódio Temos alguns poucos ministros negros e ministras negras Os generais negros foram apenas 11 entre 1822 Quando o Exército Brasileiro foi criado e 2021 O levantamento é do jornalista e pesquisador Sionei Ricardo Leão Que lançou em 2021 o livro Cambara C, com K E nenhum desses generais chegou a quatro estrelas Como pedia Abdias Nascimento Desses 11, o primeiro, o Olivaldo Carmo Ele é contemporâneo do presidente Dutra Então nos anos 40, 50 E ele foi general de três estrelas O generalado tem três hierarquias General de Brigada, que é 12 estrelas, que é a primeira promoção General de Divisão, três estrelas E o topo, o general do Exército, que é de quatro estrelas O Olivaldo é general de divisão, que chegou a três estrelas E o Marcos, que até a minha pesquisa Ele era tido como o primeiro general negro Ele também foi general de três estrelas O Exército publica sobre ele, teve revistas Muito comemorado, muito respeitado Os demais, todos os outros, são generais de duas estrelas Tem um nativo, que é o André Luiz Então como ele está nativo, talvez ele possa ser convido a três estrelas, quatro estrelas Então, aí ele seria o terceiro a sair da general de Brigada Esse áudio do Sionei é de uma entrevista que ele deu para a TV Senado Quando lançou o livro Cambaracê em 2021 Atualizando a informação, encontramos no LinkedIn que em novembro de 2023 O general André Luiz Ribeiro Campos Alão Comandante da 10ª Divisão Militar em Fortaleza É general de divisão, ou seja, o terceiro negro A atingir o posto de três estrelas no Exército Brasileiro Quatro estrelas, nenhum até o momento Cambaracê significa Lamento Negro em Guarani E o livro, escrito por Ricardo Leão Relembra o episódio histórico da retirada de Laguna Quando 130 soldados negros que lutaram na Guerra do Paraguai E estavam com cólera Foram executados pelo pelotão Por causa da dificuldade de carregar os doentes Um fato que ilustra bem o racismo denunciado ontem e hoje Voltando ao homem de cor O jornal denunciava que a separação dos pelotões pela cor dos soldados Era um desrespeito à Constituição do Império Que determinava Todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos civis, políticos e militares Sem outra diferença que não seja a de seus talentos O texto constitucional é destacado na primeira página da publicação A denúncia segue em tom elevado O título segundo da Constituição Marcando cidadãos brasileiros Não distingue o roxo do amarelo O vermelho do preto Mas o ditador Zeferino Na pátria dos Agostinhos Ousou, em menos cabo da grande lei Cravar agudo punhal Em os peitos brasileiros Demos ao presidente moderado Que deveria se criar batalhões Segundo os quilates da cor Criava-se um batalhão dos intitulados brancos do Brasil Outro de mulatos E outro de pretos O comandante-geral seria branco? Em tal caso As classes heterogêneas o não quereriam O governo sendo composto de brancos Não deveria ser obedecido pelas classes heterogêneas Lembrando que naquele tempo A imprensa era panfletária mesmo Muitos jornais surgiam para defender uma causa E desapareciam quando o objetivo era alcançado Nem sempre existia essa intenção noticiosa do jornalismo Ensinado nas faculdades atuais Com a ideia de reportar os fatos com isenção E de ouvir todos os lados envolvidos Quando se há mistério dos homens Somos patrícios A terra é nossa Fingem-se cartas de liberdade Forças no arsenal Quando servidos Mulatos e pretos Tomai vosso lugar Sois maioria atrevida Gente de chinelo e cacete Saiba o presidente moderado Que os exaltados e os brancos não moderados Vivem em harmonia E nada se lhes dá de serem comandados Por muitos das classes heterogêneas E nessa luta vergonhosa A balança é em favor Das raças desprezadas Bem que não desprezíveis Brasileiros artistas E vós outros que fazeis a felicidade das nações Abraçai-vos com a constituição Desprezai esta pequena rivalidade Fazer votos Para que o governo acorde E demita um presidente promotor Da anarquia E das dissensões entre as classes do Brasil Todo o mais arranzel do presidente de Pernambuco É chocarrice moderada Aranzel significa discurso ou conversa confusa Tipo lenga-lenga E chocarrice quer dizer de forma insolente ou zombaria Ou seja, o jornal está chamando o decreto do presidente de Pernambuco De papo furado para zombar da população e instigar a segregação racial Movimentos sociais e pesquisadores Tem denunciado incessantemente As abordagens policiais racistas E a criminalização sistemática de negros Era assim em 1833 E continua assim em 2023 O grupo responde por 68% Dos que estão hoje em presídios no país Segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública A pauta é uma constante na imprensa negra Criminoso Seria o homem de cor Se na crise mais arriscada Na ocasião em que os agentes do poder Desembainham as espadas Dando profundos golpes Na Constituição Na liberdade E em tudo o que há de mais sagrado Na enjeitada do Brasil Guardasse mundo silêncio Filho da coação Ou do terror Esse trecho De outra edição de um homem de cor Denunciava a prisão arbitrária De Maurício José de Lafuente Homem negro Acusado de vadiagem E porte legal de arma As provas desmentiram a acusação E o jornal afirma Sem medo de errar Lafuente foi preso Apenas por ser negro Se avançarmos para os dias atuais Há uma clara continuidade Na luta antirracista A mensagem é representativa De uma missão que une Comunicadores negros do passado E do presente Há de não se calar Diante da intimidação Da violação de direitos E de ameaças à liberdade Vamos tratar dos veículos atuais No último episódio da série Agora, voltando ao homem de cor Os primeiros capítulos Da imprensa negra no Brasil Podem ser contados A partir da trajetória De Francisco de Paula Brito Um homem negro Que nasceu em 1809 No Rio de Janeiro Quando jovem Aprendeu a arte gráfica Na tipografia imperial e nacional Chamada anteriormente De impressão régia E fez carreira também Como compositor Diretor das prensas Redator Tradutor E contista Ele foi o primeiro editor De Machado de Assis O maior nome da literatura brasileira E editor do jornal Homem de Cor Que a partir do terceiro número Recebeu também o nome De um mulato Impresso na tipografia Fluminense de Paula Brito Da qual era proprietário O jornal teve apenas Cinco edições Mas abriu as portas Para todos os que viriam depois Às vezes as pessoas falam assim Ah, mas o que você faz Você é uma pioneira Há um momento Que eu falo Não, não Eu só estou fazendo O que já era feito O jornalismo que eu faço É o jornalismo Do homem de cor É o jornalismo do mulato Mas cada um dentro Do seu tempo Assim, sabe Dentro do Do seu século E da sua era Assim Mas O que eu faço Os meus já fazem Há muito tempo Aqui é Thais Bernardes Do portal Notícia Preta Confirmando o que dissemos De volta ao pioneiro A escravidão ainda vigorava No país Mas não foi tema do jornal O foco de O homem de cor Era denunciar A discriminação racial Contra pessoas negras livres Durante o ano de 1833 Uma das principais bandeiras Do mulato Foi a de atacar As dificuldades Impostas aos negros Para conseguir cargos públicos Civis Políticos E militares Naquele mesmo ano Entre setembro e novembro Outros periódicos Desse segmento Surgiriam inspirados por ele Lembra do Lafuente? É o homem preso injustamente Só por ser negro Caso que o jornal O Mulato Denunciava Após esse início Demorariam 43 anos Até que uma nova manifestação Da imprensa negra surgisse Foi apenas em 1876 No Recife Que começou a circular O jornal O Homem Pouco depois Ser a vez de São Paulo Com a Pátria e o Progresso Ambos em 1899 E de Porto Alegre Com o Exemplo De 1892 O periódico gaúcho Teria maior duração Até ali da imprensa negra Sendo encerrado em 1930 Por problemas financeiros Ao longo do século XX O número de veículos Da imprensa negra Se multiplicou Rio Grande do Sul 1907 A Alvorada 1924 A Tesoura 1925 A Revolta 1929 O Tagarela Minas Gerais 1904 A Verdade 1935 Raça São Paulo 1915 O Menelique 1916 1916 O Schalter E a Rua 1918 O Bandeirante E o Alfinete 1919 A Liberdade 1920 1920 A Sentinela 1922 Cosmos 1924 Clarim da Alvorada E Elite 1928 Progresso 1933 A Voz da Raça A Voz da Raça Era publicado Pela Frente Negra Brasileira Principal organização Negra do país No período Que durou de 1931 A 1937 Outros títulos Continuaram surgindo A maioria das publicações Teve vida curta Em alguns casos Foram poucas edições Não indo além Do primeiro ano De vida Thais Bernardes Explica que o principal Problema É a falta de financiamento Uma constante Até os dias atuais Pessoas negras Que fazem jornalismo Isso sempre existiu Mas Talvez o lugar Onde os meus Estavam Seja o mesmo lugar Que eu estou hoje A maioria desses jornais Eles não Perpetuaram Pelo mesmo ponto Que eu posso falir Mês que vem Se chama capital Se chama dinheiro Então A gente vive Uma sociedade capitalista E Que a gente precisa De poder E poder também Ganhar financeiro Os custos Para publicar um jornal Ou um site de notícias Eram e ainda são altos Nesses periódicos históricos Geralmente os editores E ativistas Dividiam os custos Alguns tinham vínculo Com associações Do movimento negro Outros conseguiam verba Com publicidade E tinham os que Dependiam de assinaturas Outro problema Recorrente São as crises econômicas Que diminuíam os leitores Além disso De tempos em tempos Essas publicações Sofriam ataques Em momentos de crise política Ou ditadura E acabavam Empasteladas Empastelar É o termo usado Quando ocorre Uma intervenção Violenta Nas gráficas Ou redações Com a destruição Dos equipamentos Dos jornalistas Para impor o silêncio Com o fim Da ditadura militar No Brasil Se destacariam Jornais organizados Por pessoas Que passaram Pelo movimento negro Unificado O MNU Fundado em 1978 As pautas centrais Eram a desconstrução Do mito Da democracia racial E a denúncia Do racismo estrutural Nos próximos episódios Vamos conhecer Algumas dessas publicações Da imprensa negra brasileira Ao longo da história Esse foi o primeiro episódio Do podcast Imprensa negra no Brasil Produzido pela Rádio Agência Nacional Que teve produção Apuração E narração De Rafael Cardoso Ele também assina Três reportagens especiais Para a Agência Brasil Sobre os 190 anos Da imprensa negra No Brasil A adaptação Roteiro e montagem São de Akemi Nittahara Ela também participou Da locução Das explicações A coordenação De processos E edição São de Beatriz Arco Verde E Poliane Marques A locução Dos textos históricos Foi feita por Dilson Santa Fé E a dos nomes Dos periódicos Por Fabiana Sampaio Gravação De Tony Godoy E equipe da EBC Identidade sonora E sonoplastia De Jailton Sodré Liliane Farias E Raíssa Saraiva São responsáveis Pela estratégia De publicação E distribuição Nas redes sociais A identidade visual E design Foram feitos Por Caroline Ramos Implementação Na web Beatriz Arco Verde E Lincoln Araújo Interpretação Em Libras Cláudia Jacó Montagem Da versão Em vídeo Felipe Leite E Fernando Miranda No segundo episódio Você vai conhecer Um pouco Do trabalho De Abdias Nascimento E o jornal Quilombo Continue nos acompanhando Aqui na Rádio Agência Nacional Pelas plataformas De áudio E com interpretação Em Libras Pelo YouTube E comenta E comenta E comenta E comenta E comenta